Só que o beijo também tem o seu lado que você precisa ficar de olho, né? Que é isso que o Dr. Renato tá aqui pra falar com a gente. Existem algumas doenças, pra quem sai beijando aí, Deus em todo mundo, né, Dr. Renato? Existem. Que a gente tem que ficar esperto. Algumas várias doenças que transmitem, são transmitidas pela saliva, principalmente vírus. Mas podem ser vírus, bactérias, fundos. Mas são doenças que têm seus tempos também, não é? Sim. Qualquer momento que você vai beijar que vai transmitir as infecções. Quer dizer que tem uma temporada daquela, como antigamente tinha a temporada da cachumba, tem agora a temporada desses... Quando são as infecções de determinadas épocas do ano, como a gripe, por exemplo, resfriado, nesse período que as pessoas estão mais doentes, aí você, no período daquela infecção, você transmite por saliva. Entendi. Então tem que ficar esperto aí também pra não sair beijando todo mundo, se for sair beijando todo mundo, pelo menos evita a época. Nas épocas que estiver doente. Daqui a pouco você vai me falar quais são as doenças aí que podem ser transmitidas com o beijo. E, gente, agora é o seguinte. A gente precisa falar, né, da parte negativa do beijo, porque eu acho que é importante também a gente se cuidar o tempo todo. Como a gente está cuidando do coraçãozinho, existem algumas doenças que vêm através do beijo. Isso é por quê, doutor Renato? É porque tem a troca de saliva? Isso vem decorrente da transmissão das doenças. Vírus, bactérias, seja qual for o agente. A maioria das doenças tem transmissão pelas gotículas da tosse e, consequentemente, da saliva. Então, o contato de saliva ou compartilhar coisas pessoais que contenham saliva vai transmitir as infecções. E quais são essas mais comuns? A mais comum é gripe, resfriado e herpes. É uma coisa que muita gente procura, né? Ai, não paro de ter herpes, ou tenho muito herpes ou não tenho. É meio, como eu posso me prevenir? Não tem muita prevenção. 40% da população mundial é portadora do herpes. Olha! A questão é, não manifesta em todo mundo. Se for beijar 10, 4, capaz que tenha. É, a maioria das pessoas tem. Só que não vai manifestar. Depende de azar da pessoa, predisposição. Depende de cair a imunidade, algum período que você está numa outra doença. Então, a principal notícia é, não precisa parar de beijar. É só naqueles períodos que você se sentir doente, principalmente com infecções de vias aéreas superiores, não compartilhar copos, não tossir, colocar a mão em lugares. É, porque a gente está falando do beijo, mas nada mais é do que tudo isso que você falou, né? E evitar de ter contato com as pessoas só naquele período da doença. Tem alguma doença grave, doutora? Alguma coisa que, sei lá, existem? Depende muito de predisposição de cada um de desenvolver. A doença do beijo, a mais famosa, é a mononucleose. Ela é transmitida principalmente até os 20 anos de idade, que é quando as pessoas começam, desde a adolescência, a trocar saliva. Olha! Né? Também de várias maneiras. Verdade, porque até então... É, porque é uma infecção que você tem uma vez na vida só. Sim. Então, é normalmente o normal de todo mundo até os 20 anos, mas tem gente que vai ter depois. Depende do azar de ter contato com o vírus. Ela pode causar até encefalite meningite, o herpes também. Mas isso depende de predisposição de ter uma outra doença grave que faça cair a imunidade da pessoa e ela desenvolver. É raro, são eventos raros. Tá. E o que que ela causa, essa doença aí? Quais são os sintomas dela? Leose. Principal sintoma é como se fosse uma amidalite, uma dor de garganta. Diferença dos vírus comuns que causam, ou bactérias. Dura um mês. Geralmente as pessoas procuram atendimento, tomo antibiótico, não melhora. Não vai melhorar com antibiótico, porque é um vírus. Tá. Puts, e aí? A pessoa te procura com 3, 4 semanas de evolução. Você vê a idade da pessoa, se ela tá naquele período, e trata-se com anti-inflamatório e espera passar. É o ciclo do vírus. Então quer dizer, ele é chatinho, porque dura um mês, ninguém quer ficar com a amidalite um mês. É uma dor intensa, bastante intensa. Intensa, mas ela tem cura e passou, passou. Dá as línguas, principalmente no pescoço. As menos comuns é o que a gente agora tá vendo. Um pequeno surto de cachumba, circulando. Mas as mais comuns é a mononucleose, herpes e, sempre muito importante, a sífilis. A sífilis também é transmitida pelo beijo. Entendi. Depende da intensidade da infecção na pessoa. Ela precisa estar um pouco mais de tempo. Tá. Porque a lesão, o machucado da sífilis, que pode dar ou na região íntima ou no lábio, é uma lesão que dura 2, 3 dias, não dói, não coça. Certo. Some, a maioria das pessoas nem vê. Nem percebe. E, depois de um tempo, se não fez a detecção da doença, vai desenvolver a sífilis. Que dá mancha na pele, pode dar ínguas também, febre, mal-estar. Mas isso leva entre 2, 3 meses pra aparecer. Ok. Essas pessoas estão transmitindo. E a gente tá com uma circulação intensa de sífilis em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Doutor, tenho 19 anos, vou para o Rock in Rio. Não é pergunta de lá, não. Eu também estou inventando aqui. Tenho 19 anos, vou pro Rock in Rio, estou solteiro e vou beijar muito. Tem alguma coisa pra fazer, pra prevenir essas doenças? Porque não dá pra fazer um olhar a boca do outro lado. Muitas vezes você vai olhar e você não vai saber. O que a gente faz? Gente, não dá pra gente viver numa bolha. Pra você que quiser evitar todas as infecções, somente ficar fechado e não ter contato nenhum. E olhe lá, né? É. Pessoas que estão doentes, autoconsciência. Certo. Procurar não beijar ninguém. Tá. Então parte de quem está doente, né? Quem não está ou ainda não está com sintomas, infelizmente não tem como a gente não ter que fazer. Vai transmitir. Não tem como botar um enxaguante bucal logo na sequência, um spray, uma higiene, uma higiene, uma higiene, uma higiene, uma higiene, uma higiene, uma depois, não adianta. Só que passa alguns minutos e já está o vírus ali na saliva de novo. Entendi. E isso tem a ver com a quantidade? A quantidade só prejudica por ser mais chance de beijos, de parceiros, certo? Quanto mais parceiros diferentes, para mais pessoas você transmitir o caso você pegou ou esteja transmitindo. Mas tem coisas que são inevitáveis. A gente vai passar pelo tempo que viveu. Tem alguma coisa que vai para o coração que pode pegar no beijo? Ó, diretamente não, mas o cuidado... Ó, já tô, já tô. É, exato. Você já está fazendo a legação. Não vai parar de beijar por causa disso. Exatamente. Mas a saúde bucal, ela é muito importante para a parte cardiológica. Então a pessoa que tem os dentes em mau estado e às vezes até na manipulação, na hora do tratamento com o dentista, isso aumenta o risco de infecção nas válvulas do coração. Higiene, gente, higiene em primeiro lugar. Endocardite, endocardite. Doutor, obrigada também, foi ótimo. Pode beijar na boca aí, mas cuidado. Pode, vírus passa. Vírus passa. Agora eu gostei.